O deputado Itamar Borges é parceiro de Ilha Solteira, apoia e acolhe as demandas da Prefeitura, da Câmara Municipal, da Associação Comercial, da Unesp e as demandas da sociedade, e lutou desde o início para que Ilha Solteira não tivesse perda de arrecadação do ICMS após a CESP vender a usina e os compradores mudarem seu domicílio fiscal. Fez gestões com lideranças e representantes do município, com as secretarias da Fazenda e Energia, com o ministro de Minas e Energia, com o governador Geraldo Alckmin e do IGC, para tratar e consolidar a manutenção dos recursos do ICMS para o município. É apoiador do Hospital Regional de Ilha Solteira, sempre ajudou a conquistar recursos para o custeio e compra de equipamentos. O deputado também destinou recursos para a Associação de Assistência ao Idoso, apoiou e fez gestão para a construção do novo fórum, melhorias na rodovia Feliciano Salis Cunha, conquistas da habitação, apoio a entidades sociais, a terceira idade, além de recursos para a compra de caminhão coletor de lixo e academias ao ar livre e adaptada para pessoas com necessidades especiais. Vamos continuar trabalhando por Ilha Solteira e pela região. Itamagótes! Itamagótes!